E aí, gurisala, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo e é o seguinte, pessoal, vamos começar a semana daquele jeito, né? Com vazamentos incríveis de Venom 2. Mais vídeos do set de filmagens de vazaram esse final de semana e nós aqui do Nerd Club do Brasil, é claro, não poderíamos deixar de conferir esses vídeos junto com vocês. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo! Mas antes, é claro, meu querido nerd, eu queria lembrar você que a gente tá fazendo live todo dia lá na... Lá tá muito da hora, a gente tá sempre jogando junto com vocês, tá trocando ideia, conversando sobre diversas teorias e nerd, tá muito da hora mesmo. Segue o nosso canal lá, que é Rodrigo NCB, eu conto com a sua presença nerd pra gente ter altos papos nerdísticos. Mas ok, nerdzada, eu sei que o que vocês querem ver mesmo é os vazamentos de Venom, então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que organizar isso tudo, até porque, cara, são muitas cenas vazadas mesmo. Eu falei pra vocês que ia vazar muita, mas muita coisa mesmo depois do término das gravações, e, cara, isso aconteceu e tá acontecendo, cara, todo dia a gente tem vazamento de Venom 2, mas vamos lá. Bom, como eu tava falando pra vocês, vamos organizar isso tudo. E a primeira cena que a gente tem aqui é a mesma cena da semana passada, só que por um ângulo diferente. Nessa cena, a gente viu o Kletos sendo alvejado por tiros por um cara, que a maioria acha que é o Eddie Brock. Mas como a gente não tem a absoluta certeza, vamos dizer que existe uma segunda opção, que seja talvez o policial que tá tentando dar a voz de prisão pro Kletos. Bom, a cena em questão mostra o mesmo acontecimento que a gente mostrou aqui pra vocês na semana passada, só que, como eu disse, por um ângulo diferente. Nesse ângulo, é possível ver novamente alguém mirando no Kletos com uma arma e disparando vários tiros. Eu não consigo ver exatamente se todos os tiros foram na direção do Kletos, diretamente, no caso. Eu tenho uma leve impressão que alguns tiros foram meio que pro lado, mas, cara, eu não tenho certeza, então comentem aqui o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que todos os tiros foram em direção do Kletos, tipo, realmente, dando bem no peito dele, ou alguns acabaram indo meio que pro lado? Comenta aqui. Outra coisa bem interessante é o segundo vídeo, que parece ser a sequência dessa mesma cena. Vemos alguém que, aparentemente, deve ser o Eddie sendo carregado ou enforcado por um cabo, que, obviamente, no filme, negorizada vai ser transformado num simbionte. Caso esse simbionte seja o Carnificina, é óbvio, então, que seria o Kletos, que já teria o simbionte do Carnificina dentro dele, se transformaria no Carnificina e atacaria tanto o Eddie quanto, talvez, o policial que esteja alvejado tiros na cara dele. É claro que se for o Eddie, fica aquela pergunta, cara, por que o Venom não se transformou e defendeu o Eddie? Até porque, cara, o Eddie Brock tá ali sofrendo, gritando intensamente, e, cara, não apareceu o Venom. Cadê o Venom, gurizada? Novamente, esses vídeos vazados continuam cercados de mistérios, então é o nosso dever aqui tentar adivinhar o máximo possível do que pode acontecer. E, é claro, não se esquece de comentar aqui embaixo o que você tá achando dessas cenas. Você acha que esse cara que tá sendo torturado, estrangulado, sei lá, é de fato o Eddie? Ou, quem sabe, talvez já um policial? Comenta aqui. Agora, a terceira cena vazada, acredita se quiser, mas é muito mais incrível do que essa última. Nela, é possível ver o Kletos Kaced com garras, que, com certeza, vão ser as garras do Carnificina. E, é sério, gurizada, eu vou falar aqui pra vocês, é muito, mas muito maneira mesmo essas garras. Essas garras são bem magrelas, muito diferente do corpo shapeado do Venom, e até mesmo daquele inimigo dele lá do primeiro filme. Cara, é totalmente diferente, o que mostra que ele vai ser bem fiel aos quadrinhos. Afinal, a gente conhece o jeito do Carnificina nos quadrinhos e até mesmo nas animações. Ele é bem diferente do Venom, ele é magrelo, ele é esquisito, tá ligado? E isso, como eu disse, é uma grande referência aos quadrinhos. Mostra que a Sony tá sim se preocupando muito em se basear nos comics. Até porque lá o Carnificina é bem magrelo mesmo. Seguindo agora com os vídeos vazados, vamos falar dos últimos. E, cara, esses últimos, eu vou falar aqui pra vocês que eles são, tipo, cara, o que vai acontecer aí? Tipo, eles são bem difíceis de teorizar, mas vamos lá. Nesse último vazamento, é possível ver uma espécie de catedral e imagens de pessoas dentro e fora dessa catedral. Pra esse vídeo aí da catedral, a gente tem quatro possíveis teorias. Uma bem simples, que fala que, bom, esse pessoal que tá aí dentro dessa catedral é apenas a equipe do set de gravações que se reuniu na igreja, tá? Deitada por aí e tal, só pra descansar, e é isso aí. Apenas a galera da gravação. E, na verdade, essa teoria teria apenas aparecido pra fazer contexto pra essa cena. Até porque, bom, a cena real estaria acontecendo do lado de fora dessa igreja. A segunda teoria diz que durante os acontecimentos de Venom 2, a gente teria uma espécie de catástrofe natural que rolaria lá pelos Estados Unidos. Afinal, isso é bem comum lá nos states, né? Acontece algum furacão e tudo mais, a galera se abriga em igrejas, catedrais, isso aí até comum. Então, no caso, essa galera que estaria se reunindo dentro dessa igreja seria apenas pra evitar esse desastre natural que estaria acontecendo. Tipo, furacões e tudo mais, essas coisas que eu falei aqui pra vocês. Agora, a nossa terceira teoria diz que em algum momento do filme, o Venom e o Carnificina estarão destruindo a cidade e as pessoas têm que se proteger dos dois subiontes. No caso, seria uma recomendação da própria polícia. E agora, a nossa última teoria, é claro, é em homenagem a vocês que adoram nossos vídeos do Toei Maguire, né? Que, no caso, essa igreja, essa catedral seria uma referência ao filme Homem-Aranha 3. Cena na qual, é claro, vocês devem lembrar que é onde o Peter Parker acaba se livrando do simbionte do Venom e ele acaba caindo sobre o Ed Brock. Sem dúvida alguma, seria uma baita de uma referência muito da hora. Eu mesmo ia curtir muito essa referência, mas, pô, vamos admitir, né, nervizada? Tá um pouquinho distante disso acontecer, hein? Eu acho de verdade que a Sony não se preocuparia tanto em fazer uma referência a isso logo na possível batalha final do filme, que pode rolar nessa catedral, de acordo com muitos vazamentos, muitos rumores. Mas caso isso venha a acontecer, seria muito da hora a gente ver aquele sino da catedral tocando e atormentando tanto o Venom quanto o Carnificina. Seria muito da hora mesmo isso, né? Mas é isso aí, nerdizada. Mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido. E, cara, a gente tá lançando vídeos de vazamento de Venom, de set de filmagens todo dia, porque, cara, tá realmente saindo vazamento e tudo mais do Venom quase todo dia, tá ligado? Tá sempre vazando alguma coisa do set de filmagens de Venom 2. Chama o encanador porque, cara, tá bizarro o negócio, viu? Mesmo assim, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, ter curtido esses vazamentos e pode ter certeza que se vazar alguma coisa, você vai conferir primeiro aqui no Nerdplay Brasil, beleza? Muito obrigado mesmo você que assistiu esse vídeo até aqui. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações porque a gente tem vídeo todo dia aqui no canal. Obrigado de novo, de coração, a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!